Todo isso, olha, diz, 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 diz Bem-vindos à nossa primeira edição do Molde Olá! 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 E agora vai fazer uma coisa bem parecida nos eventos gringos que são as fileiras interativas São basicamente tal shows com os personagens vocês podem fazer perguntas e depois a gente, sei lá, vai jogar verdadeiro desafio ou as pesquinhas que vocês escolheram Beleza? A gente vai começar com as perguntas e tem regrinhas, eu vou falar pra vocês Beleza? Vamos lá! Vai ter spoilers, eu não sei se alguém aqui não terminou de ver o clip Mas se não terminou, fique avisado que vai ter spoilers Perdão! É... Respeitem os chips das outras pessoas Não queremos brigar com o chip aqui porque cada um tem rosto e é isso aí Belezinha É... Não gritem, não surtem, se for surpar, surtem silenciosamente Não silenciosamente, mas não... Surtando... É... Não pergunto Vocês podem pedir fanservice Mas manerem, porque nem todo mundo aqui tem tanta intimidade pra fazer tanto fanservice então manerem Acho que só eu e o... 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 os fanservice são apenas entre a gente e os staffs e não com vocês mas a gente pode abraçar vocês se vocês quiserem vir aqui depois e... Eu não sei Tira a potinha Eu não tirei a potinha Eu não tirei a potinha Eu não tirei a potinha E os 간o É assim E... 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 Nemu de mais não? Ok... Ok... Vamos lá Assim... Descise uma... Pelo menos duas perguntas pra cada personagem Pelo menos pra ninguém que está de fora Pra todos terem que responder Eu sou a Algo Freed Ok E podemos começar. Uma pergunta para o Pacoto, hein? Qual é a sua coisa favorita, Nuri? Grande homem. A gente teve uma grande briga emocional envolvendo briga de infância e não de infância. Você quer que eu tenha uma resposta para isso? É a resposta que é nova. É a resposta, ó. Aqui do fundo. No fundo do coração. Não, não, não. Como você... Eu me preocupe com você. Não se preocupe, tá tudo bem. Hoje eu... Tô bem, eu tomei. Awww. Aqui então você sabe, o som entrar em cima. Hoje está em cima de um barco aqui. O que é a gente é? A gente é de prova, a gente é de partida O que é a gente é de partida? 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 Pode falar palavrão? Pode falar palavrão, gente Pode! Como vocês, como no grupo, assim, que são todos amigos Como vocês lidam com esse grande recurso? É o que existe? O que é que eu estou te procurando de namorado? Eu estou me pedindo até É com todo mundo É com todo mundo Vocês são todo mundo com amor É todo mundo com amor, com a gente aberta A gente se divide aqui Tudo compartilhado No final da aula, você teria que contar Alguma coisa sobre o barulho e o macote Mas o macote não deixa frio Você não tinha É o que é? Não, não sei a sua cabeça Isso? Não, só me lembro Não, não sei Não sei Aquele quarto da nova temporada, você é lindo Quando já é claro que uma vez não Ah, meu Deus Que louco, cara Pode ir ficar O que nas cidades convivências faz você pensar que não perderá outra coisa além de peixe? Não mais, por outro. Supondo que vocês não pudessem mais praticar a tação, que esporte que vocês pratiquem a tação? Eu sou nada free! Eu não estou fazendo minha filha no programa da tação. Eu não estou fazendo minha filha no programa da tação. Você pode fazer uma liga? Pode. Pode fazer uma liga considerada esporte. Eu seria muito bem uma liga esforcida. Com bonzinhos. As quadras pernas são rosas. São rosas. Vamos ver. Eu não sei o que é isso de... 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 Eu não sei, gente. Não tem muita coisa pra fazer, gente. Eu ainda seria professora de natação. Não dá pra sair dessa vida. Não. Eu quero que você não. Quem você acha que vai ser isso na natura? Você acha que natação da gente é? Você não tem o que me gritar da gente. Eu cheguei a primeira vez. Eu não tenho o que me gritar. Eu não tenho o que me gritar. Pode, pode. Eu vim pra saber como eu vim aqui. Eu vim aqui. Eu vim aqui. Eu vim com a água. Eu vim aqui. Eu vim aqui. Eu vim aqui. É o primeiro que me recebeu. Eu vim aqui. Foi muito bom, pessoal. Detalhe. Eu sou um príncipe. Eu vim por cima. Eu vim por cima. Ele vim aqui. Eu não rompo, eu não rompo, sem mim mesmo, mas deve ter mais picudo no vídeo. Já respondeu? Já respondeu? Falta especial. Ele tá jogando. Que respeito. Eu passo a cena. Ai, eu gosto de falar com a gente. Eu quero saber do grupo inteiro. Como que vocês estão fazendo? A quem? 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 Eu quero saber qual o pessoal. O que é que eu vou fazer? E com isso? Com isso? É uma coisa do arraio. Ele é nosso pequeno dedo de sol. Mas pequeno dedo na tela. Pequeno dedo de sol que eu vou sair da tridão. A gente vai fazer isso Gostei Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Dente abaixo A cor do mesa Coisa mais bela desse universo Não é nada bonito O que é que é sempre bonito né Que difícil Que difícil Eu acho que é tipo É meio de rir Ah não Jovem É meio de rir É meio de rir É meio de rir Eu acho que é tipo É meio de rir É meio de rir É meio de rir Vim É muito bom eu acho Como você pode? Como você pode? Vamos em paz! Vamos em paz! Vamos em paz! Isso é ótimo Pessoal, eu tenho que falar bonito, cara, fechado, gostei. É um apoio. É um apoio para todos. Eles AirDude. A gente já sabe... É um apoio. A gente já sabe... Foi a melhor coisa, mais difícil. E mais legal, realmente, para a gente entender um pouco. Obrigada por ter me perguntado Tá mais difícil Com certeza O grude e provavelmente Todo mundo ficar roubando Só não era Tá difícil O melhor que você sempre acolhe Você tá sempre tentando falar Mas eu não disse isso, nunca direi Não sai da vida Pode rodar Podemos Pode ser verdade o desafio A verdade é desafio gente Mantem Sejam Calma Muita calma Quase tudo, mas não tanto Quase tudo Quase tudo Temos pop Isso aqui Obrigada É Uma série Uma 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 Aplausos 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 Seria Aplausos Seria Viva! 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 Eu terminei, eu terminei Eu terminei Eu terminei Vem Vou dar Que foi uma história que este jogo quer em mim Vai, vai, vai A minha bonita A minha bonita Toda a minha anção Veio Procurando Eu vou segurar Eu sim Obrigada, gente Por esse desafio Você tá levantando a mão Você tá levantando a mão O capitão, tudo bem Os filhos Eu vi Eu sou meio que o filho Eu me criei Eu sou meio que o filho De uma barriga de história Eu sou meio que o filho E eu sou meio que a cabeça Eu sou meio que o filho Eu a morro Pois é . . . . . . . Eu só ouvi que a internet traz uma chamba de cagulhão de natação, mas eu acho que é um cabelo, acredito. E é verdade. E eu sou mais viciada nos esportes que fazemos para cagulhão. Eu não sei o que fizeram com a minha equipa, mas eu não sou mais pra lá. Eu não sei o que fizeram com a minha equipa. Eu não sei o que fizeram com a minha equipa, mas eu acho que é verdade. A gente tem que pensar que não é. É isso aí. ... ... Não, não, não. É uma hora de esporte e até a minha situação. Vai, eu... Meu celular está com um dia. Vergonha! Desontes! Eu não sei se eu acho falas. Agora eu vou ficar sem falas, obrigado! O melhor peixe é o rato, hein? O peixe, peixe, peixe! A resposta é... Agora eu também quero! Acho que foi a... Acho que foi uma liga de... Uma liga de... Ih, meu Deus! Fica com a boca! Você está olhando para mim? Olha para mim! Vamos! Vamos! Você tem acompanhado o Souzuki na minha vida, a minha vida, a sua mão! Aaaaah, não! Não, não! Eu fiquei preocupada, mas... Ele é forte, né? É... É... Às vezes, é... 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 Pode abrir, mas... Pode abrir, mas... Pode abrir... Não, 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 não... Não, não, não... Não, 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 não... Não, não, não... Não, não, não... Tem alguma... Não, não, não... Pode abrir... Pode abrir... Pode abrir... Beijo, casamento e morte... Jogue em frente você... As costas são... Se dá uma realidade real... Não, 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 não... Não, 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 não... Não tem criança agora na sala, gente... Vamos lá... Todo mundo tem que responder... Beijo, casamento e morte... É... Quem se beija, quem se mata, quem se mata... Beijo... Tem que estar aqui ou qualquer outra? Beijo na guia e pela cochecha, porque ela é a criatura mais ponta nesse mundo... Ai, não... Caso com as outras, isso não é surpresa pra ninguém... Ah... A gente tá usando uma aliança... É... Morte... Ele não está ensinado, mas... Esquite-me... Ligue pra mim... Já tá 7 pavos no banho até... O meu adeus... Piscate... Eu vejo... Durente... Vamos estar aqui... Ah... Tá ligada... Durente... E... Exato... Exato... Qual durente é você? Awww... 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 É... Awww... Crec裙... Awww... Awww... Aó... E o chico é só o piquete, ficando em cima da goja. Não, o outro chico é só o piquete. É, só o piquete. O piquete é o piquete, o piquete. Uma velha ou uma só? Uma velha. Ok. Vai em meu pai? Vai em meu pai? Vai em meu pai? Ah, eu já não tenho certeza de que eu vou ficar com isso, mas eu já vou hoje. Ah, eu tenho... Desculpa, mas... Caso os outros te volte no meu pai? Sem pensar que tudo foi por volta, mas... Perdendo o marxão ali, ó. 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 Confordo. Não, desculpa. Vocês estão respondendo. Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. Vocês estão respondendo. O que é isso? Não, desculpa. Não, não tem nada, né? Caso em mim. Ok. Valei, mas eu posso na hora. Que eu? Desculpa. Desculpa. Nela da rua. Ahn... Uma nossa imagem passando hoje e vamos deixar pra perto e pra perto. Esse é o bom momento. Mas nós temos o bom momento. Tchau. Tchau. Eu vou botar na mão, porque ela já levou o seu móvel, então eu vou botar na mão de baixo. 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 E eu mato... Acho que você. Eu acho que você. Eu acho que você. Você acha que é muito interessante, após todo esse tempo, não ser levado com o seu pai? Não! É o que eu fiz com a gente. Não parece ser pai. Ele virou sem pai, gente. Mas ele vai embora, ele se não tá. Não, não, não. Eu não acredito aí. Eu já estou na parte do assunto. Eu nunca pensei nisso. Não é um negócio que você não vê. Eu estou bem confusa. Não, é. Ele está bem? Eu também. Você também. Você também. Você ainda pode falar com ele? Você já jogou o clube, você já passou a escolher? Eu tenho que fazer isso aí. Eu tenho que fazer isso aí. Eu tenho que fazer isso sempre. Eu tenho que fazer isso aí. 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 Eu não sei qual é o clube que eu fiz. Você estava fazendo o clube. Arthur профессionenou a escolha fazer isso aí. Eu tenho gente Beauty чаpea a escolha. Ela é uma vez que eu tenho visto aí. professorye. Ele disse... Naísa, como vocês se sentiam sabendo que você iria aprender toda noite para mim? Ah! Eu estou rent renting. Eu não sou settings. Eu sou Macato! Com respeito. Ah! seit ventinou isso. O que é isso? O que você marcou tu chegaria nele? Porque ela não tem direção ainda Finge que o Maru é ele e ele chega nele Ó os ligadinhos Pronto 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 A gente recicla A gente recicla Vai 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 Olha depois da prova de Duzentos metros Tudo 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 Mas Pra dizer Então Os braços Os braços Os braços Os braços Os braços Mais forte O meu O meu especialidade É na boca Você vai Eu já Logo E São Desculpe Os braços Ela não chegou aos 50 Ela não chegou aos 50 Mas é isso, eu fiquei dias e dias pedindo ajuda para o Leite Ele me deu a luz de você Ele faz a masagem do tomado de pôr Sim Amorzinha Amorzinha Eu sinto proboleta Isso ai Tudo 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 Já tem tom da bata de copas Eu ouvi mais canta Canta? Você bate com tudo Você bate com a água 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 Tchau o tempo todo Você sabe que é assim Não O que? Tchau 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 Tchau